Boa noite, meninas! Boa noite! Boa noite! Ela só um grude agora, né? É! Infelizmente, né? Nossa, dá muito bem Tirando essas coisas esquisitas aqui É o que você precisa fazer, né? E você acha... Você sabe o que é incrível? Eu tiro o desenho e ela coloca de volta Ainda fala comigo, né? Boa noite, meninas! Tchau! Bons sonhos! E vou apagar a luz, mas vou deixar o corredor acesa, tá bom? Vou deixar encostadinha Olha, mãe, eu não tenho muita certeza sobre essa bandinha Sabe? Ela é muito estranha E eu acho que, por mais que ela seja bozinha Ela não é uma boa influência, sabe? O que você acha? Eu achei que ela até que mudou depois Que ela deu uma afastada da gangue É, mas é, influência é tudo, né? Ainda mais pra Heloísa, né? Agora desenhando esses negócios estranhos É, isso é. O caráter da criança ainda dá informação, né? Pois é. Acho que a gente pode Tentar corrigir, né? Até sendo amiga, não é mesmo? É, corrigir até a bandinha Já que elas não se desgrudam, talvez Ensinar alguma coisa pra ela É, vamos trocar e vamos dormir? Vamos, né? Descansar, né? Tô tão cansada, na verdade, que eu só deitaria com a minha autora e dormiria Eu vou me trocar Bruna, Bruna, Bru, ei Shhh Ouve, 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 Bruna, calma Tá vendo esse barulho? Não sei, mas vamos olhar as meninas Parece bicho, será que é bicho isso? Não, bicho, como assim? A gente fechou as portas, né? Pelo amor de Deus Ai, eu não sei Vem cá Vamos ver se as meninas estão bem Tudo escuro, um breu Que horas são, Bruna? Três e... Três e quinze da manhã, gente Tá bom Tem que fechar a janela, gente Ué, só tá forte Cadê a Heloísa? Cadê a Heloísa? Não tá no banheiro Não tá no banheiro Ué, só falta tá jogando, né? No computador Não tá aqui Heloísa Heloísa Vamos procurar ela lá embaixo, Bru Heloísa Heloa Heloísa Pra cá Pra cá ela também não tá, gente O banheiro, Heloa Gabriel, olhou no meu escritório Eu li, Bruna, não tá ali A gente olhou lá em cima Olhou no quarto do menino Olhou no quarto das meninas E se ela estiver vindo fazer uma boquinha? Será que ela vai estar comendo, Bruna? Sente a Luísa aqui, pelo amor de Deus Ai Meu Deus, criança, que susto O que foi? Você tá bem? É a Heloísa Ô, Bruna, acho que ela tá... Eu acho que ela tá sonâmbula É a Heloísa? Ela tá sonâmbula Acontece com criança, é normal Vamos levar ela de volta pra cá O que é isso? O que é isso? Eu já tirei isso quando eu era moleque Eu mijei no guarda-roupa da minha irmã Eu posso acordar ela? Não, não, não Não, não Não, não, não Não acorda ela Shhh Porque dizem que quando você acorda sonâmbula É pior Não sei porquê Mas eu acho que ela não acordar Será que ela vai ficar mais doida? Calma aí, segura os bracinho dela pra ela subir escada Ai, não Você vai ficar mais rebelde, eu não aguento Então, além de tudo, agora a menina sonâmbula, gente Eu acho que tem alguma coisa ali desses desenhos Só pode Eu nunca teve isso antes, né? Não, lógico que não Só sobe ela pro quartinho Que vai ficar tudo bem Vamos colocar ela de volta na cama Melhor fechar a porta dessa vez pra elas não saírem Não É Não sei, mas eu acho que é bom fechar a janela, né? Calma aí Ô, meu Deus A vandinha tá tudo ali Acho que a menina vai cair em cima da outra Elas dormem juntas assim mesmo todo dia, danada Mãe, elas se ajeitam Ai, deixa as meninas aí dormindo agora, vai Vou fechar a porta, né? Melhor Amor Como tem luz nessa casa? Você já tá dormindo? Não Ei Ei Preciso conversar com você, amor Ô, Bruna Que que é isso? Bruna, você ouviu isso? Que que foi isso? Bruna, você ouviu isso? Veio da piscina Olha, olha Meu Deus Foi da piscina Foi da piscina Foi da piscina Calma, gente Cadê a Heloísa? Ah, meu Deus do céu, gente Vamos ver se eu não... Meu Deus do céu Gente, Bruna, é Heloísa! Bruna, é Heloísa Ai, meu Deus, ela não sozinha Ela não sabe nadar Oh, meu Deus, ela não sabe nadar Pega ela, Gabriel Pega ela Pega Gabriel, a piscina também não sabe nadar Gabriel Calma, gente, calma Como que ela foi que não sabe nadar, meu Deus? Vai, me dá uma aqui, me dá uma Você sabe de outro lado bem Pega outra, Gabriel Pega outra Heloísa O que que eu faço com essa? Heloísa O que que faz? Tirar água do peito? Meu Deus, Heloísa Heloísa Vamos levar ela pro hospital Helo Vamos levar ela pro hospital Heloísa 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 Calma, 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 calma Calma, tá tudo bem 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 Viu por que não pode acordar a sonâmbula? Ela deve ter acordado quando caiu E desmaiado Nossa, Heloísa, se a gente não tivesse vindo rápido Sei logo o que teria acontecido com você Sobe Como que eu tô aqui? Como que eu tô aqui? O que que tá acontecendo? Calma, calma, calma Que você engoliu água, calma Calma Pega, Vandinha Oh, meu Deus, Gabriel Você tá deixando as crianças sacudir Vem, Vandinha Eu subi pra mim pra tirar ela Da mão Da mão Oh, meu Deus A Vandinha pulou pra te pegar Calma, calma Essa é a amiga, viu Porque pulou por você Senta aqui, senta aqui Senta aqui, alô Senta aqui A água tá quentinha A menina quase se afogou E fala que a água tá quente A menina... Como que você pula sem saber nadar, Vandinha? É, eu não me toquei de repente Vamos... Calma aí Pô, elas tão morrendo de frio Bru, você coloca elas no banho quente Vou, vou, vou levar elas Busca toalha Leva elas pra banheira O que que eu faço? Leva elas pras banheiras, sei lá Coloca ela na água quente Que ela não tá bem, tá bom? Vem, vem Você tá tremendo Você tá gelada Você também Oh, meu Deus Vem Vamos lá, meninos Vamo 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 Gente do céu O que que a gente teria feito se não tivesse ouvido a menina caindo na piscina? Ainda bem que eu fiquei acordado pra desligar todas as luzes da casa Ainda consegui chegar a tempo Imagina se eu e a Bruna estivessem dormindo, gente Esse negócio de somnambula é muito perigoso Vamos esperar ela tomar um banho agora Ai, 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 meninas, olha Que falta de responsabilidade isso, mas eu não vou Essa é a hora da madrugada, gente Pelo amor de Deus, podia ter dado hipolermia em vocês É isso? Hipolermia? Não é hipo... Hipoderme Hipogloss É hipogloss Hipogloss é quando você tá assado que você passa a pomada, Bruna Hipoalergia Não Hipotermia Hipotermia, Bruna Mas olha, gente, eu não vou culpar você, tá? Porque você tava somnambula Só me fala exatamente o que que aconteceu com você Porque você tava... Você lembra de alguma coisa? Ah, eu não lembro, mas eu lembro que eu tive um sonho Que o meu amigo tava me chamando pra ir na piscina Hum... Um sonho Um Jotinho? Não Que amigo Esse amigo que você tá falando É o mesmo amigo que desenhou com você que ele desenhou no quarto? Melhor amiga para sempre Eu Heloísa Meu melhor amigo Eu Isso aqui é a gente dormindo? A Heloísa tá fazendo esse tipo de desenho, gente Isso aqui sou eu E uma criança com uma motosserra Isso daqui Morreu Gente, isso não é o tipo de desenho que uma criança faz E muito menos isso Quem é que brudando esse amigo estranho? A Vandinha? Não Não O que que você tá quer da Vandinha? É, o que que você tá emburrada? Eu tô brava Eu tô brava Mentira isso Desculpa, tá Bruna? Enfim Meninas, ó Tá super tarde Vamos tentar colocar elas de volta na cama agora Dessa vez vamos fazer assim, tá? Você dorme com as meninas na cama, tá bom? E eu dormo no quarto dos meninos Aí você consegue ficar de olho nas meninas Pode ser? Verdade, todo mundo na cabeça Calma King comigo Felicidade, gente Ai ai Gente Agora que as meninas se foram Eu tenho que falar um negócio pra vocês Eu fiquei com muito medo Muito, muito medo de verdade De alguma coisa acontecer Imagina se eu não tivesse Demorado pra apagar as luzes da casa Que a gente acendeu Cara Poderia ter acontecido algo muito sério com a Luísa E agora, gente Como que a gente faz pra curar Alguém que é sonâmbulo? Alguém me ajuda? Alguém